mas como a vida não visa isso ela está olhando muito mais a nossa intimidade ela quer nos corrigir o orgulho, ela quer nos podar o egoísmo, então ela vai nos limitando, nos limitando e nós vamos ficando aprendendo que não é tudo do nosso jeito não é da nossa maneira não é da forma que nós queremos, e o grande objetivo está visando sempre a nossa alma, é aí que nós percebemos Allan Kardec dizendo por medo de interrogar os espíritos que a nossa família nos poda do egoísmo ser dilatado, do egoísmo crescer, do nosso ego inflar porque ela vai nos podando e isso tudo acontece porque na nossa intimidade nós sabemos que o grande foco é o progresso é a evolução então nós certamente não escolhemos os pares que nos dão facilidade mas escolhemos os pares que vão nos impulsionar ao progresso não para que um vença o outro mas que para um vença a si mesmo para moldar-se aquilo que a vida comum pede então acontecem coisas interessantes tudo é didático tudo visa a tua alma e o teu coração o resto é a sua aparência é detalhe então para um espírito que tem como comprometimentos prioritários orgulho e egoísmo viver com alguém diferente é muito legal porque aquela ideia de o que o egoísta pede? eu primeiro eu segundo eu terceiro eu 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 e aí você começa a perceber que não vai ser bem assim a sua vida porque tem que dividir tudo e aí começa aquele é o velho ciclo com a mesma proposta aí de repente você vai receber o seu filho e receber filho imundo de provas e expiações é muito legal é muito legal porque quem vem para cá os nossos filhos que nós amamos eles vêm com defeito de observação né todo mundo que vem para cá estão comprometidos com o que? orgulho e egoísmo e muitas vezes nós não conseguimos entender isso começamos a ficar refletindo começamos a olhar para os nossos filhos vendo a aparência frágil deles e isso furta de nós a observação da intimidade deles aí você vai vendo os casos porque é que é necessário esta vida toda regulada para que nós possamos melhorar por dentro é o grande objetivo e o grande objetivo